Pai também, minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração Consalga em toda a sua vida Consalga aos meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo que sou, desejo que a vós pertença Incomparável, mãe, partai-me, defendei-me Ou nos briga, consagrada, vossa, amém Ou nos briga, consagrada, vossa, amém Para que sejamos dignos às ofensas de Cristo Viva a mãe do perpétuo socorro Viva! Viva a nossa senhora Viva! 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 Viva!